Do direito, olha o Thiago Cunha, vai com a bola, conduzindo, puxou para a perna canhota, vai chutar, chutou para a meta, defende o goleiro, voltou para o Cavaleiro, chutou para a meta, vai passando, gol! Gol! Foi utilizado, bola levantada da área, o equipe do Bahia chegando, olha a cabeçada, tira a zaga, voltou, olha o chute de longe, recebeu, chutou para a meta, Gol! Fica dando uma olhada ali na rapaziada da área, autorizada, bola levantada na área, olha o perigo na cabeça já, que sobrou para o Bahia, no chute de longe, gol! 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 Obrigado.